Entrevista com o zagueiro Marcel, autor do gol da equipe do Botafogo, na vitória diante do Vitória da Bahia. Primeira pergunta, Marcel, o time conquistou um grande resultado diante do Vitória, fora com o seu gol. Essa partida com o Manaus, que tem a segunda defesa menos vazada no campeonato, mas um dos piores ataques, somar mais três pontos em casa, o time pode emplacar uma sequência de vez com uma classificação? Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil em Salvador, conseguimos sair com o triunfo. Eu acho que esse jogo de domingo é importantíssimo para a nossa sequência, a gente já vendo o resultado negativo em casa. E esse é um jogo com o adversário direto, que a gente tem que somar os três pontos. A gente vai trabalhar firme na semana, trabalhar focado, como a gente vem fazendo, para a gente conseguir sair com a vitória. A segunda pergunta, Marcel, a defesa do Botafogo estava sendo o ponto fraco da equipe, tomando gols, dando liberdade de ação para os adversários. Como está sendo para você o alívio de não ter tomado gol e ainda por cima ser o autor do gol da vitória do Tricolor? Pô, cara, passar jogos sem tomar gol para a gente ali de trás é a melhor coisa que tem. O gol ali foi um detalhe, tive a felicidade de poder ajudar, contribuir com o gol, mas acredito que a gente não tomando o gol já é um ponto muito positivo, pois a gente também condiciona o ataque a ficar mais tranquilo. Você vem com uma defesa sólida, uma defesa consistente ali, os caras também ficam mais confiantes e para o resultado vir é mais fácil ainda. A próxima pergunta, o Paulo Baier disse que o ambiente no vestiário melhorou e os jogadores se cobraram mais e isso ajudou a equipe a melhorar e vencer o vitória. O que mudou mesmo da semana passada para agora e como os jogadores estão lidando com a pressão e a cobrança da torcida e da diretoria? Acredito que nunca teve um lado ruim ali no vestiário, acho que a gente sempre tem bom ambiente ali, vem sempre conversando. Claro que essa pressão é normal, os resultados não estavam vindo, mas a gente também focou mais na semana, a gente, todo mundo conversando ali e tentando buscar as melhores alternativas para a gente poder parar de, para a gente minimizar os erros e poder sair com a vitória. E a gente conseguiu nesse jogo minimizar os erros, conseguimos ter bastante efetividade ali na defesa e conseguimos sair com essa vitória. Acredito que a cobrança é válida e a gente vai demonstrar dentro de campo que a gente está focado e estamos em busca dos nossos objetivos aí. Marcel, todo gol é importante. Você classifica esse marcado na vitória do Botafogo fora de casa no final da partida pela posição do time na tabela. Como um dos mais positivos na sua carreira? É, como eu já disse, foi uma vitória importantíssima e ainda eu podendo ajudar com esse gol. Acho que todo gol é importante, já fiz gols importantes também, mas esse fica especial na minha carreira, pois foi o primeiro jogo que eu consegui fazer o gol e dar a vitória para a equipe, sendo o ganho de 1x0. Já tinha feito 2x0, 3x0 o time ganhando, mas esse 1x0 sendo o gol meu da vitória fica marcado para mim e estou muito feliz com esse momento. E a última pergunta, falando desse gol, como foi a jogada, descrever aquela jogada, momento do gol do Botafogo? Até brinquei com o Matheus ali na hora que eu vi para e falei, vou fazer o gol. Aí foi um escanteio, a bola foi um pouco baixa no primeiro, só que ainda no rebote o Tarik conseguiu brigar ali, dar um biquinho, sobrou para o Soto, o Soto dentro da área já eu pedindo para ele cavar, mas sorte que ele bateu no gol, aí desviou ali no zagueiro, acabou sobrando para o Tarik de novo, e de novo eu dei um grito, cava ele, cavou, eu tive a felicidade de estar bem posicionado ali no segundo, o Matheus também fez uma parede ali no zagueiro para eu ficar mais sozinho e conseguimos fazer o gol ali, foi um momento muito feliz do nosso time ali, todo mundo estava precisando dessa vitória e agora tenho certeza que as coisas vão melhorar cada vez mais.